O que é o surgimento da filosofia? Da consciência mítica, há uma consciência de caráter objetivo, há um pensamento objetivo. E é isso que nós vamos chamar de razão. O nascimento da filosofia enquanto pensamento objetivo sistemático. Elas começam aí, rapidinho, com uma contextualização da mitologia grega. Da prática grega de transmissão dos mitos. Nós vimos isso aí. E elas chamam a atenção aqui. Elas chamam a atenção para uma coisa interessante que nós vamos depois falar. Do caráter poeril, da moralidade, em meio à consciência mítica. Elas dizem aí que o homem numérico, ou seja, aquele que está relatado lá na Odisseia e na Ilíada. São os poemas que o Homero transcreveu. E que chegaram até nós. Esses indivíduos, nessa mitologia grega, eles são, como as autoras dizem aqui, são presos ao destino. Essa noção de destino significa que o futuro desses indivíduos já está determinado. E se é assim, eles não podem, portanto, responder pelo que falam. Então, é aqui, está dito, né? Isso acontece, inclusive, com os próprios deuses. Aliás, são moralmente puristas também. Faltam a esses indivíduos a noção de vontade. De livre-arbítrio. Por quê? Porque eles seguem o destino. Deus tem um plano para eles. Para a vida deles. E eles seguem esse plano, tal como está escrito. Nas estrelas. Ou na consciência divina. Aqui, é claro. Essa consciência divina é a das moiras. São elas, as moiras que costuram a trajetória pessoal dos indivíduos, portanto, do destino deles. Elas chamam a atenção também. O Exíldo, que é outro autor que deixou, que chegou até nós, melhor dizendo, uma boa parcela da mitologia grega. Foi graças a ele que chegou a nós. Só que, nos escritos dele, já se observa uma emergência da individualidade. E essa emergência, esse surgimento, isso aí é um indício de que a vida social na Grécia, nesse momento, já passou de uma vida de caráter predominantemente rural para uma vida na cidade. Bom, o Exíldo, ele mesmo, era um camponês. Mas, aqui, a gente vai observar essa... como é que eles chamam isso na geografia? Esse deslocamento populacional. Que até então era predominantemente rural. que se torna agora urbano. Ou essa demografia. Então, nós temos, do século VIII, antes de Cristo, essa transformação social. Lá na Grécia. E é isso que se chama de época arcaica. Que vai dar à luz a época clássica. A época clássica grega. é aquela em que nós temos já consolidadas as instituições que chegam até nós. A democracia grega, a filosofia, vai ligar a Roma, o direito. outras coisas mais que nós vamos ver. Mas, enfim. Elas chamam aqui a atenção para um detalhe curioso da historiografia a respeito dessa época. Isso aqui não vem tanto ao caso, não. Que falam em milagre grego, o surgimento da razão. Na Grécia, isso é muito engraçado, porque a noção de milagre ela é ela mesma é uma noção mítica. Eles falam, usam essa expressão para falar do surgimento da razão na Grécia. A razão. A razão aqui, não estamos falando de nenhuma faculdade inerente à consciência humana ou natural. Nós estamos falando aqui de uma forma de pensar. Essa forma de pensar, que nós vamos chamar de razão, ela não é natural. Ela surge nessa época aí. E surge na Grécia. Óbvio. Nós pensamos de forma objetiva na nossa prática cotidiana muitas vezes. Você não chega lá no fogão, vai fazer um café, não faz ali um ritual muito complicado, não é? Para ligar o fogo, aquecer a água, você simplesmente liga o gás, a chama, põe a água lá, espera ferver, aquela coisa toda. Quando você faz isso, você está fazendo tudo isso de acordo com as coisas que você tem. É uma forma, é um procedimento objetivo. e para que você faça ele, você pensa, evidentemente. A gente pensa antes de fazer as coisas, não é? Ainda que a gente pense besteira e faça bobagem. Mas a gente pensa antes. E, nesse caso, você está pensando o que fazer de acordo com o que você tem. Isso é uma forma de pensamento objetivo. objetivo. Óbvio, você tem quem, você pode observar que tem quem eventualmente faz ali uma mandiga, uma reza, qualquer coisa, na hora de fazer o café, ou, sei lá, na hora de comer. Vamos aqui rezar. Obrigado, Senhor, porque o MST plantou esse arroz aqui para nós, e tal, porque se fosse, dependendo do latifúndio, não tinha arroz nenhum, e por aí vai. E é por isso que a gente está falando aqui de surgimento da razão na Grécia, porque nós estamos falando, como eu disse, do surgimento de um pensamento de caráter sistemático. Então, a partir desse momento aqui, nós temos um predomínio desse pensamento objetivo. E é isso que vai chegar até os nossos tempos, de modo que a gente não precisa fazer nenhuma mandiga para fazer o café, ou para comer. Quem quiser agradecer ali ao MST, tudo bem, pode agradecer. Não sei se o MST vai ouvir, ou se vai rezar para Deus, também não sei se ele vai ouvir. Às vezes é uma questão de ter fé, ou não. Se Deus ouvir, é porque você teve fé o suficiente. Se ele não ouviu, às vezes você tem pouca fé. Isso é um problema, não é? Isso é um problema para quem crê, para quem não crê. Acho que não. Bom, não é esse o nosso assunto. Vamos deixar para depois. Nós paramos aqui, nesse ponto, que é um dos mais importantes do texto, que fala da escrita e da popularização da escrita. A escrita, a princípio, ela tem um caráter privado. Isso é engraçado. A escrita privada. É privada na medida em que ela tem também um, digamos assim, um caráter político. Ela está reservada à classe dominante ou aos sacerdotes que pertencem, naturalmente, a essa classe dominante. Você não encontra a escrita ainda popularizada. Está ali dito. Ela é reservada aos privilegiados sacerdotes e reis. E na Grécia, ela surge por conta de um comércio com os fenícios. não sei se vocês conhecem o alfabeto fenício. São umas marquinhas bastante interessantes. Depois vocês pesquisam aí no Google como que eles faziam as letras. Bom, os gregos obtêm essa prática por meio dos fenícios. e lá no século 8 de Cristo. Isso faz um bocado de tempo, hein? Ela já está desligada daquele caráter privado, ou seja, ela já de algum modo se tornou popular na medida mesmo em que aliás esse comércio dos gregos com os outros povos ali ao redor, mais mediterrâneo e tal. e é claro nos arredores é um comércio levado a cabo não pela aristocracia ligada à terra mas justamente por aqueles que não dispunham de terra que passavam ao mar para trocar os produtos da terra grega com aqueles que a terra grega não produzia o solo o solo do território grego ele é um bocado pedregoso então de algum modo esse povo tinha de obter os seus produtos ou melhor a variedade uma variedade extra por meio do intercâmbio com outros povos esse intercâmbio no começo é por meio da guerra o que é a guerra? é uma espécie de meio de produção é um recurso econômico no começo você entregar com outro povo mata todo mundo saqueia tudo e o seu saque uma hora acaba então essa não é uma forma muito inteligente de manejar esse recurso econômico o que você deve fazer? você vence lá aquele povo ele não mata não você põe os caras para trabalhar porque afinal eles conhecem o território os recursos sabe o que fazer com eles e tal e é assim que surge a escravidão e a escravidão é um salto digamos assim de caráter econômico é um novo patamar um novo digamos assim modo de produção muito mais desenvolvido que o saque ah você está falando aqui escravidão é um progresso bom é um progresso em relação ao que você tinha antes é óbvio que isso aí eu não estou defendendo de forma alguma vamos lá acontece que isso também é limitado e aqui no nosso caso nós temos uma classe de trabalhadores sem terra esse pessoal vai se lançar a produção é manufatureira e é o comércio e nesse comércio eles vão ocupando digamos assim entrepostos que depois se tornam cidades e é assim que há um deslocamento populacional as cidades vão crescendo e a Grécia vai se tornando cada vez mais urbana de algum modo a analogia aqui ela como toda analogia tem lá seus limites mas é o que a gente observa na passagem do feudalismo para o capitalismo quer dizer o deslocamento da ocupação da terra para a aglomeração em cidades e essa aglomeração na cidade é também uma digamos assim em transição daquele poder que até então se encontrava na mão dos detentores da terra a aristocracia a nobreza e agora está na mão daquela que era a classe média a classe dos comerciantes essa que ocupava os burgos de onde burguesia a gente vai falar disso com um pouco mais de detalhes daqui a pouco mas vamos ver aqui o que elas estão falando sobre a escrita dizem a escrita gera uma nova idade mental ou uma forma nova de pensar fixando a palavra no texto na mídia tanto pode ser um pergaminho quanto pode ser na parede os egípcios deixaram um bocado de coisa escrita nas paredes das pirâmides e dos tempos fixando a palavra e consequentemente o mundo para além da que a proferiu e isso é interessante quer dizer que a escrita é a palavra que não mais é dita ali e se esgota não aqui e agora mas ela atravessa os tempos ela chega ao futuro de fato é assim que toda a antiguidade toda a consciência toda não a consciência antiga aquela que chegou a nós por meio da escrita é assim que ela pôde chegar a nós claro eu fico imaginando o que não teria chegado a nós se a biblioteca de Alexandria não tivesse sido arrasada destruída por exemplo manual de construção de pirâmides no Vale do Gileiro como é que você faz para construir aquele negócio se não tem de onde extrair aquelas pedras por aí ah foi disco ah foi disco voador é isso aí os malucos dizem disco voador que ia lá transportar pedra aí o pessoal colocava em cima das toras e tal e empurrava a pedra e encaixava perfeitamente e tal tudo certinho e pronto você construiu a pedra é engraçado observar isso quando você tem uma lacuna no seu conhecimento que você observa bom está aqui a pirâmide de onde que surgiu o material essas pedras como que os caras fizeram o encaixe dessas pedras tudo com essa perfeição tudo e tal não sabemos a gente observa que está tudo perfeito está tudo lá e tal os caras fizeram mas como que eles fizeram não sabemos e aí nessa lacunajinha aí costuma chegar a consciência mítica diz que foi a dor você tem que apelar para alguma coisa você aduba a sua imaginação com bastante esterco mental e pronto começa a pensar coisas às vezes absurdas ou muito absurdas e eventualmente uma dessas coisas absurdas dá uma chave que eventualmente pode quem sabe talvez virar uma hipótese e até quem sabe talvez depois uma teoria é o que nos resta bom vamos lá a escrita exige do próprio ator uma postura diferente pois nunca se escreve como se fala é de fato na nossa fala no discurso oral mitos lá no comecinho da sessão as autores estão lembrando que mitos é a palavra que se profere no discurso oral no discurso de caráter oral nós lançamos mão por exemplo da gesticulação de recursos extraverbais para nos comunicar e claro nisso entra também outras coisas por exemplo a altura da voz o tom a ênfase que você pode produzir por meio do som ou quem sabe talvez usando as sobrancelhas aí você dá aquele olharzinho para a pessoa tipo Samuel Samuel Felipe essa foto sua aí Samuel está me olhando desse jeito aí por quê olha não sei se vocês conseguem ver a foto aqui do Samuel se vocês virem ele está dizendo alguma coisa olha lá não é Samuel você está aí eu espero que sim enfim vamos lá dizem os nossos autores a escrita exige um rigor né e clareza de fato uma coisa que eu admiro dos anos 90 para cá é esse negócio que eu estou mexendo aqui agora o tal do editor de texto isso que a gente chama de Word permite que a gente mexa no texto de uma forma que ali no papel fica um bocado mais difícil ah muito bem é isso aí Samuel aqui por exemplo exige mais rigor e clareza eu poderia quem sabe talvez colocar né edição para que fazer isso edição de texto né um editor de texto ele permite ele permite você pensar melhor na hora de escrever pensando se um recurso que a gente tem hoje estivesse disponível há alguns séculos atrás o que os grandes escritores não teriam produzido é que eles teriam produzido coisas tão incríveis como eles fizeram sem um editor o que estimula o que estimula o espírito crítico por que que eu vou fazer essa pergunta porque o Platão vai dizer depois ele vai fazer uma crítica à escrita ele vai dizer e isso é engraçado como que nós sabemos disso porque ele escreveu ele vai dizer que a escrita ela de algum modo desestimula a memória e essa esse desestimulo a memória é digamos uma forma de decadência do pensamento é todo progresso tem também lá a sua via contrária no caso aqui a escrita ela permite um pensamento de caráter analítico mas ela de fato cobra um preço e o preço é justamente esse desestimulo por que? pensem observem lá lá em cima no texto nesse texto escrito eu não sei se vocês já viram a epopeia e a ilíada a ilíada e a odisseia do Homero eu digo ver o livro pegar o livro o negócio se não for aquelas edições que transformam os versos numa prosazinha bem em chulé vocês vão observar que são cagamaços são obras vultuosas e essas obras que o Homero passou para a escrita que ele teria recolhido lá das traduções esses poemas eram cantados em praça pública eram recitados de cor essa palavra cor engraçada porque a gente pode pensar que tem algo a ver com cor não os poemas não eram coloridos eles eram recitados de cor porque eles eram decorados o sujeito aprende aquilo ali de tanto que ele escuta e quem está ali recitando também e é interessante porque acontece como é que se diz eu esqueci aquele ditado que fala de que se aumenta um ponto como é que é mesmo de conto em conto cada conto aumenta um ponto é tipo isso aí é isso e era o que acontecia mesmo quer dizer o mito ele vai se enriquecer ele vai mudando na medida em que ele vai ser um recitado e é numa brincadeira dessa você pega lá a Ilíada e está lá lendo e de repente aparece lá o fulano e o Fulano tinha morrido lá atrás e agora ele está aqui de novo como que isso acontece bom primeiro não tem aquela noção de uma cronologia e também de um digamos de uma correspondência das coisas que são ditas com a realidade e é isso que a gente chama de pensamento racional então aquilo ali é pensamento mítico não há nenhum problema se o cara de repente apareceu na história sendo que ele já tinha morrido antes pode ser um problema para nós mas para aquele pessoal ali não era parece que esse tipo de coisa acontece justamente porque na medida em que você está lá recitando você acrescenta alguma coisa aqui ali e tal porque a sua memória não trabalha sem intervenção da imaginação essa mistura de imaginação e memória inclusive produz aí histórias muito interessantes como por exemplo Blade Runner que vocês já assistiram óbvio se não assistiram estão aí comendo mosca façam isso assistam Blade Runner para vocês verem a questão é no finalzinho do filme o sujeito pega o origami está saindo do apartamento vê o origamizinho e olha aquele origami e tal por que ele ficou tão intrigado com o origamizinho porque o origamizinho era de um unicórnio e ele sonhou com um unicórnio e a questão é o policial que ficava fazendo origamizinho na cena do crime sabia do sonho dele? como que você pode saber do sonho de alguém? bom vocês assistem a questão é essa e se o cara sabia do sonho dele isso significa que ele então não vou estragar né nada disso pode então o que nós temos aqui é um brutal digamos assim brutal capacidade de memória e de uso dessa memória e do exercício de memorização que depois a escrita substitui a sua memória agora está no papel exteriorizado está lá no papiro e hoje está onde? é nisso aqui diz que alguns poucos anos atrás você ia ligar para alguém alô fulano você sabia não só o nome das pessoas mas também o número do telefone das pessoas aí você ficava naquele aparelhinho você fica virando o disquinho alô fulano e aí beleza beleza hoje você já não sabe nem o nome das pessoas muito menos o número do telefone das pessoas porque está tudo aqui o número do telefone das pessoas o nome das pessoas quem são as pessoas está tudo lá no facebook então nossa memória agora está ultra exteriorizada nesse negocinho aqui e é assim que a gente fica meio burro em alguns aspectos não é? mas em outros talvez a gente progrida e cá estamos falando de um negócio por isso que eu coloquei editar textos isso aqui é uma ferramenta maravilhosa na hora de você exteriorizar sim a imagem das pessoas também na hora de exteriorizar o que você tem porque você melhora o que você tem aqui na sua cabeça a escrita aliás é uma forma de desenvolver o pensamento e é por isso mesmo que nossas avaliações aqui são por meio disso de trabalhar produção de texto o que elas dizem aí estimula a crítica e mais a retomada posterior do que foi escrito e o exame daquilo que foi escrito não só pelo próprio autor mas por outros não só de contemporâneos mas de gerações aí para além no futuro abrem os horizontes do pensamento que coisa bonita que ela disse proficiando o distanciamento do vivido o confronto das ideias a ampliação da crítica você permite a análise é justamente assim que você está lá lendo o Homero fala assim peraí esse fulano aqui aí você volta umas páginas olha aqui ele morreu o negócio é esse que agora ele está aqui de novo eu não sei se vocês estão ouvindo tem alguém batendo lá em cima os vizinhos aqui de cima costumam andar descalços à noite eles não costumam ficar batendo na tela aqui de dia o fato aqui é que eu moro no último andar então quem é que está lá em cima são eles deixemos eles para lá portanto a escrita parece com uma possibilidade maior e esse termo aqui eu quero destacar uma possibilidade de abstração vocês sabem o que é abstração? o que é abstrair olha esse pessoal está high-tech vocês estão ouvindo? tem que benzer essa tem que benzer o prédio inteiro antes que ele caiga dá para ouvir mas a sua voz não está dando para ouvir a sua voz mas está atrapalhando não não atrapalha não? então está bom na verdade esse é esse que é o problema esse barulho ficar alto demais e de repente tapar a minha voz então pessoal abstração abstração é quando você separa alguns atributos das coisas o pensamento ele é sempre abstrato a coisa sempre é concreta aqui eu tenho uma coisa apareceu em coisa as coisas elas sendo uma síntese de muitas muitos atributos muitas qualidades entre elas a materialidade elas apelam aos nossos sentidos elas existem de forma objetiva independente do pensamento óbvio alguém pensou isso aqui para que pudesse chegar até existir e depois chegar até as minhas mãos mas uma vez que exteriorizou a coisa numa matéria prima qualquer aqui no caso em chorume de dinossauro isso que a gente chama de plástico essa coisa que não precisa do pensamento da consciência de ninguém para estar aí as coisas estão aí independente da consciência e dos sentidos mas as coisas então possuem essa concreticidade aliás ser é isso existir ser coisa é justamente isso enquanto que o pensamento ele nunca é digamos assim uma forma de ser concreta ele é sempre abstrato a linguagem é sempre abstrata quando nós dizemos sei lá coisa bom aí é um bocado abstrato mesa esta mesa esta mesa de algum modo aponta para esta aqui mas ela podia estar apontando para qualquer outra então tem aí um digamos uma aproximação da coisa mas não chega a concreticidade a singularidade da coisa as palavras são sempre universais e sendo sempre universais elas são sempre abstratas ou seja você fala mesa e a pessoa escuta mesa e qual que é a mesa que ela pensa quando escuta você dizer mesa é a mesa que você pensou dificilmente tivesse ah não a mesa que eu pensei que eu estou aqui falando para vocês é uma mesa branca ela tem dois pés os pés são pretos eles são de metal mas a mesa tem um tampo aqui de fórmica e para lá por ouro aí vocês começam a pensar coisa mais ou menos chegando perto da coisa mas para chegar na coisa vocês teriam que ver a coisa tal como eu vejo aqui e ainda assim para que vocês pudessem aproximar o pensamento da coisa vocês teriam que elaborar aqui um rol de atributos que essa coisa possui e só ela possui de modo que ao dizermos esta mesa não se pensasse qualquer outra mesa esse papo está meio esquisito mas é só para que vocês percebam que a linguagem o pensamento está sempre digamos assim um passo ou alguns passos atrás das coisas da realidade a realidade é singular é concreta ela apela os sentidos etc e tal já o pensamento não por isso que o conhecimento sempre é digamos assim ontologicamente inferior à aquilo que se conhece as coisas mesmo ficou mais complicado ainda não se preocupem lá para frente as coisas ficam mais claras o pensamento vai ficando melhor vai ficando mais contextualizado então vamos largar aqui a abstração permite e vamos ver mais um dos inventos que surgem na prática dessa classe média dessa classe mercadora da Grécia e que dá é claro as autoras não elencam todos todos os desenvolvimentos dessa prática dessa época mas alguns e dos mais importantes então temos a escrita a moeda eu poderia ter falado aqui do calendário e outras coisas mas nós vamos ver depois da moeda a lei não é isso? é a lei nós vamos ver o surgimento da cidadania na polis o que é isso a moeda aqui nessa parte do texto elas falam do negócio que elas já deviam ter falado antes Suzana se você tiver aí sem conseguir assistir agora você pega o vídeo daqui a pouquinho dá uma aceleradinha eu vou colocar lá no YouTube aí você acompanha beleza? eu não sei se você me escutou porque sua internet fica linda mas não grila não vamos lá elas estão dizendo aqui nesse item da superpopulação num território cujo solo era muito pobre e isso determina daí isso é uma era de migrações e colonização ali pros lados da Ásia Menor e outros cantos pros lados da Itália e por aí vai os gregos tem que se lançar ao mar e isso já acontecia antes do século VIII mas lá no século VIII pra frente a coisa se torna generalizada e a criação de colônias contribui para desenvolver o comércio marítimo e a indústria muito legal a nova classe de ricos comercentes começa a determinada substituição dos valores aristocráticos era uma classe média baseada na riqueza em terras e rebanhos era a classe dos guerreiros pelos valores da nova classe em ascensão por isso que eu falei lá atrás que aqui nós temos uma analogia com o que acontece lá na frente que é a passagem do feudalismo pro capitalismo e a mudança dos valores dos valores dominantes e é curioso porque aqui elas falam em valores não pensem que são valores morais simplesmente são todos todo tipo de valor valor estético valor moral valor lógico o valor do trabalho do produto falo de novo foi está acontecendo alguma coisa aí que eu quase ouvi foi você Ana Luísa não sei o que acontece 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 vamos ver aqui a moeda é um artifício racional uma convenção humana olha que coisa curiosa aqui aqui é aqueles conversores de texto de imagem para texto editável aqui não é urna aqui é uma esse RN aí na verdade era um M uma convenção humana uma noção abstrata opa olha aí de novo surgindo esse termo de valor eu falei do calendário aí atrás porque o calendário também é uma forma de abstração do tempo você fixa a sucessão dos dias e das estações nisso que você chama de calendário de modo que você pode projetar e planejar a sua colheita por exemplo a sua produção agrícola é aí que está a importância de se saber a sucessão das estações para quem mora em grandes centros urbanos essa sucessão de estações ela perde um bocado a importância porque ah nós estamos no inverno daí nós temos aqui meios de nos preservar do frio nós não temos uma plantação de café aí para se preocupar convenhamos essa produção já há de ter sido colhida e armazenada mas nós não temos terra vamos nos ocupar disso não mas pessoal que trabalha a terra certamente tem que tem que se preocupar com isso claro se você mora no Canadá também convém não que o verão lá seja exatamente muito diferente do inverno na verdade lá só tem inverno né mas isso também sou eu que estou dizendo eu não faço ideia do que é passar por um uma situação em que você tem ali menos 60 graus centígrados na verdade para mim chegou ali 2 graus 3 5 já não faz diferença já é tudo igual foda é o contrário né se está aqui 30 graus você está assim nossa que calor aí chega os 40 aí você vai lá para o Rio de Janeiro 42 45 aí nossa aí complicou mesmo aí você vai para Dubai né 60 graus aí complicou demais eu não sei o que é isso 60 graus eu espero nunca saber assim como também não sei o que são menos 60 e até isso dizer essas coisas esse nosso esse nosso negócio de medir temperatura de algum modo é abstração né é o exercício dessa faculdade mental que no final das contas é o que nós estamos chamando a atenção o tempo todo aqui né essa capacidade que vai nos permitir por exemplo classificar as coisas né eu estava falando aqui desta mesa né é não sei se vocês estão lembrados mas na consciência mítica você não tem muito isso de classificação das coisas né quer dizer você tem ali pés de laranja árvores cheio de laranja só que esta árvore aqui ó este pé de laranja aqui não é um pé de laranja como os outros este aqui é um totem quer dizer a singularidade desta árvore é esta né ela de algum modo se acentua e aliás a singularidade das coisas em geral se coloca acima dessa classificação né quer dizer nós temos aqui árvores que dão laranja ali tem abacate no chão e etc a consciência mítica não faz isso né a consciência mítica cada árvore é uma árvore em especial e não um pé de laranja aliás quando eu digo árvore eu já estou classificando né de algum modo né a gente diz árvore não está dizendo pedra mas isso é fatal porque a linguagem é sempre abstrata o fato aqui é que eu estou chamando atenção para essa noção né de que a palavra classifica as coisas porque porque ela é universal toda palavra é um balaio né onde você tem os singulares né árvore o que tem nesse balaio árvore tem pés de laranja abacadeiros e é goiaba pé de goiaba e como é que chama o pé de goiaba goiabeiro não sei ou então passarinho né você tem tico-tico bem-tipi é o que mais cotorias pescador e por aí só que quando você fala pé de laranja ou sei lá abacadeiros ou bentivis você tem outro balaio né porque aí você tem o bentivi tal bentivi qual bentivi não sei da onde o seu bentivizinho que ele chegar na sua janela para ficar lá cantando você ei bentivi viu tu te vê e por aí vai né então e nós tomamos noção disso na medida em que vamos desenvolvendo essa faculdade da abstração e passamos a classificar as coisas né classificar as coisas por atributos que elas possuem em comum né é um passo gigantesco em desenvolvimento do pensamento racional e do conhecimento também conhecimento e pensamento racional são coisas muito afins o pensamento racional ele vai deixando aí um acúmulo por meio da escrita é o que nós vamos chamar de conhecimento vamos dar uma olhadinha aí a lei a lei pressupõe a cidade então nós estamos falando de uma forma de vida que já não é de forma alguma de caráter rural aqui elas lembram os nomes desses que eram também conhecidos como sábios dracon solon e clístenes que são aqueles que primeiro sistematizam as normas as leis que vão reger a convivência ali nas cidades eu havia lá atrás falado rapidinho desse feito aqui solon interessante aqui em Congonhas eu não estou aqui em Congonhas mas a nossa escola está nós tivemos um aluno chamado solon é bem possível que vocês ou alguns de vocês conheçam o solon ele formou aqui com a gente os pais do solon pelo visto conhecem algumas algumas coisas aí da história da Grécia eu não sei quanto na verdade eu não conheço os pais do sol não conversei com eles para saber o quão conversados na historiografia grega eles são ou se eles ouviram alguém aí conheceram alguém chamado solon e acharam um nome bonito solon nome bonito os nomes gregos não costumam ser muito bonitos aqui nós temos três nomes ligeiramente diferentes daqueles que nós estamos acostumados dracon vocês conhecem alguém chamado dracon eu não nem clístenes solon eu conheço e é possível que vocês conheçam o solon mas nós temos muitos outros vamos lá lembrar xenófanes ou sócrates aristocles aristóteles e por aí vai demócrito leucin talis eis aí um nome bonito talvez um dos pouquíssimos nomes gregos que soa bem clístenes sinceramente me lembrou outras coisas não vem ao caso vamos lá eles então dracon solon e clístenes são eles os primeiros a codificarem as normas por meio da escrita essas normas costumavam estar em exibição ao público eventualmente escritas nos muros das cidades e o interessante aqui é que essas normas se aplicavam a todos os indivíduos e não a alguns portanto nós temos aqui surgimento daquilo que distingue direito e privilégio que é o caráter universal do direito o privilégio é aquilo que vale para alguns e não para todos o direito como vai se dizer depois todos são iguais perante o direito perante a lei então o direito vai valer igualmente para todos os indivíduos ou que vai ser um problema isso aí é um progresso em relação ao privilégio mas há um problema sobre o qual depois nós falando eu acho que vocês já conseguem perceber qual é esse problema já que eu estou falando disso vamos lá rapidinho as pessoas não são iguais umas as outras então por vezes tratá-las como se fossem iguais não é uma condição de justiça mas de injustiça sobre isso nós falamos com mais detalhes depois o Marx aquele que o pessoal costuma associar o capeta vai dizer que justo é tratar os indivíduos não de acordo com uma regra comum como se eles fossem iguais e nem de acordo com o que eles oferecem aquilo que eles fazem e produzem e distribuem ou seja não é de acordo com o trabalho ah você fez mais você ganha mais bom você fez mas na medida em que você pode fazer mais eventualmente então essa não é eventualmente essa não é necessariamente aliás uma norma justa ele vai dizer o seguinte de cada um de acordo com suas capacidades e a cada um de acordo com suas necessidades porque as suas capacidades de trabalho não são exatamente a medida da sua fome por exemplo consanguinidade 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 é quando você tem laços de sangue tá Maria Eduarda é família olha lá já que você chamou atenção disso essa regra do direito essa lei comum né antiga organização tribal o que é a tribo é uma extensão da família é a bolívia estabelece novas relações não mais baseadas nos laços familiares que é exatamente aquilo que você tem no privilégio coronelismo tá é isso a família do coronel a família do coronel tem privilégios né e só de você saber que tem coronel você já está dizendo que tem alguém aí que possui privilégios né então essa organização em torno dos chefes de família ela é abolida na cidade a cidade é isso que os gregos chamavam de polis a polis ela não é só a urbe não é simplesmente as ruas e as casas e tudo juntinho e o mercado ali a farmácia a padaria e a delegacia e o corpo de bombeiros e o que mais essas coisas que a gente tem no SimCity não é isso ou melhor é mais que isso é o Estado são essas leis como é o direito né e o que que é o Estado é justamente essa impessoalidade das leis né é justamente essa universalidade das regras elas não mais se confundem com os legisladores ou com os governantes né agora nós temos aí aos poucos o governo das leis né e os governantes que se sujeitem a elas mais ou menos assim como o Trump não quer se sujeitar a elas né vamos ver se o Trump agora vai simular uma facada é o que estão dizendo aí né Trump vai ser esfaqueado em juiz de fora quem sabe assim ele ganha a eleição lá nos nos estates e vira o nosso presidente bom parece que ele vai perder mesmo né os caras estão desesperados é porque devem estar perdendo e devem perder isso é bom ele perdeu ah ele já perdeu já saiu o resultado parece que sim o povo do Twitter está surtando ai 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 isso é bom não saiu o resultado ainda mas eu acho que ele não consegue virar mais considerando a contagem de pontos é tudo indica tudo indica que ele se danou isso não é bom isso também não é ruim é tão ruim quanto é só uma mudança de regência o sistema continua igual eu sou trumpista de jeito nenhum né também não sou binladista o cara chama binladen né não é biden sei lá bb não vem ao caso deixa eu ir lá então o que eu queria chamar a atenção aqui essas leis estão sujeitas a mudar porque elas são discutidas agora não são simplesmente decretadas e na hora de mudar também não é simplesmente o rei ou o sacerdote chega lá olha tem aqui como é que eles falam uma um acréscimo constitucional aqui a ser feito e uma alteração bom não agora as coisas são discutidas pelos indivíduos pelos cidadãos e é assim que essas leis é também adquirem autenticidade né legitimidade elas são reconhecidas pelos indivíduos como as nossas leis e nessa brincadeira é que você também fortalece aquilo que é chamado de cidadania nós estamos aqui chamando a atenção com esse caráter universal ou igualitário que vai fundar a democracia na Grécia a unificação do corpo social é uma bolha hierarquia fundada no poder aristocrático das famílias nas famílias quais famílias detentora de terra não é de qualquer família aliás pessoal convém né falar disso porque em Minas Gerais costuma-se falar muito da família qual família está aí a questão essa é a questão qual família a família tem que estar na base de não sei o que qual família a minha a sua qual família a família lá do como é que chama esse esse cara que cometeu estupro culposo parece que a família dele determina um bocado de coisa ou eventualmente a família do bolso dele que anda lá como filho do Roberto Marinho e o Sérgio Kei bom pessoal aqui tem um mapa interessante porque mostra o o raio digamos assim da expansão da prática desses indivíduos que se lançaram aí ao mar Mediterrâneo né então vocês veem os filósofos gregos surgindo lá na Itália Xenófones Parmênides e Xenão Pitágoras Empédocles né e lá na Turquia né o Demócrito Estagira lá em cima né surge o Estagirita aquele que sistematiza o que nós vamos chamar de lógica pela qual até hoje nós pensamos o Aristóteles sempre que vocês ouvirem falar no Estagirita engraçado aquele Clóvis aquele professor de filosofia que é bastante divertido faz aí umas palestras e tal e tem no YouTube uma vez eu estava vendo ele falar que foi a Estagira chegou lá em Estagira cidadezinha sem graça né não tem nada e tal e tudo e ele comenta isso com alguém da cidade e o sujeito pergunta pra ele você é de onde vazio nossa cidade aqui legou a humanidade Aristóteles e o Brasil aí o Clóvis a cara dele cai zapa no chão né porque os caras daquela cidadezinha sem graça legou a humanidade o pensador por excelência da história humana Aristóteles de Estagira eu sou Aristóteles? Não o São Tomás era eu não mas em certa medida todos somos tá sobre isso a gente fala depois vamos vamos continuar aliás nós temos aí muito pouco tempo agora uns 15 minutinhos né dá acho que dá vamos lá todo mundo aí queria tomar um café mas daqui a pouquinho pessoal quem já está aí tomando café não tem importância a gente está gravando essa aula vai estar lá disponível pra vocês a hora que vocês quiserem e puderem né assistir aquilo que vocês eventualmente não assistiram porque deu aquele sono e tal e quer saber eu vou tomar um café ali depois eu vou vocês foram lá tomando café então tá né aí bom chegamos à cidadania é as nossas autoras estão lembrando aqui desse historiador o Verna que é um dos principais da historiografia antiga é que vai dizer é que vai dizer do surgimento da polis aqui elas chamam a atenção pra olha lá a polis ela não é só a urbe ela não é só cidade como nós entendemos né a polis ela é estado ou seja não havia essa separação é entre digamos assim o caráter material e o caráter sobre material ou meta material ou se quisessem meta físico ou espiritual que está ali né fixado nas leis que vão reger a convivência dos indivíduos nesse meio material que é a urbe então a polis é a urbe e também é o status status no latim significa aquilo que permanece tal como as estátuas estado estátua tudo a ver opa tadinho do pato Donald se perdeu agora vai pro inferno vai fazendo favor beleza não que eu acredite que é um porque se houver todos nós iremos falar o que convenhamos não é também um grande problema afinal lá nós vamos ter companhia no céu uma vez que ninguém vai pro céu deve ser muito sanitário pra que que nós estamos falando disso a pouco de nada momento da polis entre séculos 8 de novo e século 7 antes de cristo lá na era arcaica a democracia surge no que a gente vai conhecer como era clássica quer dizer surgimento da polis e da democracia não se dá ao mesmo tempo democracia é um desenvolvimento dessa convivência ali no que até então era um entreposto isso que de repente vai adquirindo caráter de cidade de urbe e essa urbe na medida em que é uma forma nova de convivência dos indivíduos vai adquirir um caráter de status de estado de convivência regida por leis e aí olha isso é interessante a cidade está centralizada na praça pública na águara era o parlamento onde os indivíduos parlam parlar é falar vamos lá parlar os problemas os problemas de interesse público interesse comum interessante aqui do interesse comum elas chamarem atenção para isso é que há uma separação que agora vai ficar muito nítida entre vida privada e vida pública o que é da vida privada não é de interesse público engraçado como isso hoje vai vai perdendo essa separação nítida as pessoas acham que agora seus fascismos privados sua vida privada é de interesse comum e está lá postando esse sou eu no instagram no facebook olha como eu olha como a minha vida privada é de interesse é do seu interesse olha aí dá um like enquanto que aquilo que é de interesse comum vai ficando lá nas sombras e estando lá longe dos nossos olhos vai se alterando contra os nossos interesses a bem da verdade quais são os nossos interesses eis aí o que todos deviam saber e no entanto o que é engraçado não sabem e é por isso também que o Sócrates vai ficar conhecido como aquele que dizia conheça-te a ti mesmo conheça os seus próprios interesses é do meu interesse esse Pato Donald aí presidente certamente que não é o Bin Laden também não por mim a América casa sem governo quem sabe assim ela não cresce e nós também seria muito bom que o Brasil também estivesse sem governo seria melhor melhor para quem? para o governo é que não vai ser tem que xingar é o tio Patinhas Pato Donald é só uma vítima do sistema pessoal vamos lá estão falando exatamente isso olha aí na polis você você separa de forma nítida o que que convém a vida privada e o que que convém ao interesse comum esse domínio público isso significa que há o ideal de valor de sangue leia-se família restrito a grupos privilegiados então sempre que o sujeito fala lá a família tem que estar na base ele está falando não é da sua família ok está falando da família lá do estuprador coposo pode ser não pode escrever é dessa família que ele está falando em função do nascimento ou fortuna se sobrepõe isso eu uso esse termo vou até aqui deixar ele pintálico eu vou pôr sublinhadinho aqui também porque aqui está dito uma coisa de forma não muito clara há o ideal de valor de sangue restrita ao privilégio se sobrepõe a justa distribuição dos direitos dos cidadãos percebam elas não estão falando que com o direito acaba o privilégio o direito se sobrepõe ao privilégio mas ele continua lá não é? é isso que está sendo dito aí e é isso que que a gente é isso que a gente tem que ter em mente quando nós falamos de direito política e coisas mais e nós vamos ficar por aqui pessoal porque não vamos ter tempo de terminar isso aí agora vamos fazer isso hoje é hoje é 6 dia 20 alguém tem ao contra? ou vocês querem que a gente continue? a gente pode continuar olha isso aqui vai até uma hora da tarde eu por mim está tranquilo e vocês? tem alguma coisa aí que a gente tem que fazer hoje? não, né? então vamos continuar? opa começou a surgir a oposição olha aí dia 20 é férias vai, cara até que isso não é mal, né? então se for assim a gente continua depois das férias tá? olha sinceramente eu estou tranquilo isso aqui esse nosso assunto continua de qualquer jeito no nosso segundo trimestre então pessoal dia 20 for férias nós continuamos o nosso assunto quando a gente voltar do dia 12 uai dia 12 é semana que vem coisa boa que bom saber primeiro dia pessoal boas férias para vocês então voltando das nossas férias a gente volta a agora e voltamos a falar aí do direito do surgimento desse domínio público e de sua separação em relação à família então boas férias para vocês tá? eu sei que não é muita coisa são o que? 12 dias de férias? triste, né? mas está bom também afinal a gente vai ter que ficar em casa mesmo porque lá fora tem vírus tchau Stephanie valeu obrigado você também Caio Maria Eduarda Ana Luisa Bruno Estela Samuel Suzana quem mais? todo mundo, né gente? eu estou aqui só falando do pessoal que se manifestou aí mas eu sei que os demais estão aí escutando a gente aí o Eduardo que não me deixa mentir e a Letícia também bom final de semana para vocês em boas férias é isso pessoal terminando aqui nossa gravação então tá nós voltamos aí dia dia que vai ser hein? se não for dia 27 de novembro vai ser em dezembro é nos falamos nos encontramos lá qualquer coisa pessoal eu continuo frequentando aqui o Teams se vocês precisarem vocês podem me mandar lá um chat qualquer coisa beleza? ficamos aí parando a gravação tchau 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 tchau